Dia de pintura em parede! Vem comigo pra mais uma madrugada trabalhando, desenhando nas paredes de um dos maiores aeroportos do Brasil. Chegamos à meia-noite no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e fomos direto pro lounge da Azul. Eu vou pintar mais um desses pilares aqui, que vai servir como uma área instagramável do lounge VIP da Azul, pros clientes fazerem check-in, tirarem fotos lindas antes da viagem. Dessa vez, usando o projetor, eu passei a arte aprovada pelo time da Azul aqui, direto pra coluna na parede. E aí, eu já cheguei desfilando com essa minha mala, que não tinha lookinhos pra viagem, Brasil. Tinha tinta, pincel, materiais pra pintura, porque eu sou assim. Essa arte tem muitos tons de azuis diferentes pra combinar com o nome da empresa. Pintamos direto da meia-noite até as seis da manhã. O dia já tava amanhecendo e eu tava aqui nas pinceladas. Já engaja muito aqui comigo, clica no like, marca alguém que vai tirar uma foto nesse mural aqui com você, porque ele ficou assim, a melhor viagem é sempre a próxima. Olha que lindo, Brasil! E aí, o que você achou? Beijos, fui!